Música Bem-vindos a mais um ensaio do Carline TV Série dos Clássicos. Este não é um ensaio normal, convenhamos, não é? Eu tenho aqui comigo o primeiro NSX do mundo amarelo. Eu já vou contar melhor a história. O carro é da altura da minha cintura praticamente. Foi inspirado nos F16. Motor central V6 VTEC, tração traseira. E hoje vai ser um dia em que eu vou ter uma tamanha tarefa de fazer um ensaio do NSX. E ao mesmo tempo conter-me, vai ser o principal. O NSX porquê? O NSX era New Sports Car Experimental. E porquê? Porque a Honda, até este dia, nunca tinha feito carros desportivos. Era os civics, era as motas e supercarros zero. Então o que é que a Honda tentou fazer? Um supercarro que fosse concorrente dos Ferraris de 1911, mas ao mesmo tempo tivesse praticalidades dia-a-dia, ótima visibilidade, confortável de viajar, fácil de conduzir. E portanto, queria aqui o melhor dos dois mundos. Então devem imaginar a risada que foi os outros construtores ao saberem que a Honda queria fazer um carro destes. Temos aqui muitos compromissos que foram assumidos pela Honda. Por exemplo, eles não queriam um V8 e também não queriam um V6 Turbo, porque isso ia tirar um bocadinho da resposta ao acelerador. Portanto, temos um V6 VTEC. Queriam com isso também que o carro fosse leve conduzido, uma direção leve. Aqui o espaço para os pedais com fartura. E portanto, o facto do motor estar ali escondido atrás, podem-se baixar aqui a frente do carro. E temos um carro com ótima visibilidade, ótimos bancos, faz estrada. Temos aqui um vidrinho que separa do bitáculo do motor e portanto o carro é silencioso em estrada aberta. E depois temos uma tração traseira e um carro que é divertido de conduzir, mas que não é chato. Foi desenvolvido durante um ano em Suzuka por um tal Nakajima. E houve uma oportunidade em que o Senna estava a testar o Fórmula 1, o McLaren Honda, na altura. E a Honda disse, olha, não quer dar uma voltinha no SX só para ver como é que isto é? E ele foi dar uma voltinha. E ele não foi nada simpático. Ele disse que o carro era mole e torcia-se todo e não sei o quê. Portanto, a Honda depois teve que aprechar aqui no chassi em alumínio, torná-lo 50% mais rijo. Foram para o Nürburgring 5 dias com o Senna afinar suspensões e tudo mais. E o resultado está aqui à vista. Calma, calma, o Hugo é só um carro. São só quatro rodas e um motor. Calma. A posição de uma condução é esquisita. Eu não estou aqui... Eu não estou à história, só estou a estragar a posição de condução ao António. Basicamente é isso que está aqui a acontecer. A visibilidade é ótima. Aquela cena que eles tinham do Kassa, do F-16, realmente é verdade. Ótima visibilidade. Capão é baixinho. A caixa é tão curtinha. Tão curtinha. É muito mecânica. É muito trunque, 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 trunque. Ah pá, tão bom. Eu vou puxar por ele daqui um bocadinho. Por cima. É tão suave o motor. 5 mil rotações. O carro é incrivelmente leve. Super suave. Super suave. Que responsabilidade. É tão fácil. Embraja um bocado de rija. E o travão tem logo... Isto é um carro com 20 e tal anos. É incrível. Eu pareço bom num Lotus. Tal é a quantidade de visibilidade que eu tenho aqui à frente. Tão bom. Eu nunca reafundei. Vou cargar agora a fundo. Não, 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 não. Eu olho para o espelho e vejo aquela asa. Que é a asa do R. Do Type R. Que é em carbono. Que substitui aquela pequenina que eles tinham. Pai, que torna este carro aqui numa graça tremenda. Pronto. A história deste carro é absolutamente deliciosa. A Honda, quando lançou o NSX. Só lançou em três cores. Cinzento, preto e vermelho. E o proprietário, o António, queria o carro em amarelo. Porque ele gostava muito do amarelo dos Ferraris. Mas ele não queria um Ferrari. Ele queria um NSX. E então fez pirraça à Honda Portugal. A Honda Portugal diz que não. A pirraça foi parar à Honda no Japão. Disseram que não. E às tantas ele usou a desculpa de ser um fã do Senna. E o Senna ter o capacete com as cores amarelo e verde. E basicamente foi por aí que conseguiu enganar os japoneses que lhe fizessem um carro fora de série. Porque tiraram dois carros da linha de produção para pintar este em amarelo e outro em verde. Foi para a Suíça. E foi assim que o António teve o seu NSX em amarelo. Depois disso, claro, houve tanta gente a querer o NSX em amarelo. Que acabou por fazer a Honda incluir essa cor no catálogo. Mas originalmente não havia. E foi assim que este NSX chega a Portugal neste bonito amarelo. Que com estes contrastes em preto aqui do teto e da asa. Dá-lhe uma graça. Dá-lhe uma graça. Não brinquem comigo. O carro é tão dócil de se conduzir. Eu ando aqui às 2.000 em quartas. Esta é uma caixa de 5 velocidades. A Honda cria um carro leve e fácil de conduzir. Pai, conseguiram. E conseguiram. É que o carro não é assustador. É só um carro que faz um som e que nos remete aqui para os anos 90. Pai, o motor é um VTEC V6. Tem a sua potência máxima que são 270 e alguns cavalos. É menos de 280, seguramente. Ali há 7.000, 7.200 relações por minuto. O binário também só está para o lado das 5.000. Portanto, isto era um carro. Nos anos 90 tinha uma velocidade máxima de 272 km por hora, mais ou menos. Ele não era propriamente um carro lento. Os aeroscentes baixavam ali em menos de 6 segundos. Portanto, é um carro rapiducho, mas acho que é essencialmente a experiência de condução. Isto é um carro que tem estes bancos aqui, que são uma delícia. Aconchegam-nos aqui na curva, que é uma brutalidade. É um carro que faz quilómetros em autostrada, na boa, sem cansar. Tem cruise control. Este carro já tinha cruise control. Tem autorádio com cassetes da Bose. Toda esta consola aqui deitada é linda. Tudo o que é focado na condução está aqui virado para nós. Mas o que me realmente encanta é a ótima visibilidade que este carro tem aqui a toda a volta. É-me inspirado nos F16, nos cockpitos F16. Realmente, os pilares são super finos. A direção não é assistida, mas tem aqui algum play, alguma indefinição aqui no meio. Mas depois é uma direção que se denota perfeitamente onde estão as rodas. Agora, este motor... Que delícia! Nunca conheçam os vossos heróis, o Tanas. O Tanas. Que barulho este V-Tec. E o carro vai absolutamente plantado, certinho. Nem nada traiçoeiro. Ainda bem que o Senna pegou nisto para tomar aqui rédeas na suspensão. Porque eu imagino como é que seria este carro ao início. Ainda bem que o Sr. Senna, o chefe, como lhe chamam, pegou nisto. Porque senão este carro poderia ser muito perigoso. Sim, porque este carro já tinha controle de tração. E ele já entrou aqui, uma vez ou outra, segura o carro de uma maneira que é absolutamente fundamental, eu acho. Porque senão este carro punha-me em problemas muito rapidamente. Este carro só em pista é que se consegue explorar aqui as coisas todas. As rotações estão aqui sempre magicamente acima das 5.000 e... É um carro que anda aqui de curva para curva. Ai, tão bom! Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. O meu dia hoje já não ficou nada aborrecido. Eu não sou a pessoa melhor para falar de ondas, mas cada vez que ando com os ondas. Já que o S2000 foi um carro fantástico de se conduzir e o NSX hoje, pá, é uma delícia. Olha, malta, foi isto o ensaio possível. Espero bem que tenha valido a pena chegarmos aos 10.000 subscritores. Quando chegarmos aos 100.000, eu espero poder-vos trazer o novo NSX, um F40. Pá, era muito bom sinal, tá bem? Portanto, olhem, um grande obrigado a vocês. Este vídeo foi para vocês, para os 10.000 subscritores em tão pouco tempo. E agora despeço-me aqui com uma segunda do NSX. Vá pá, e até para a semana. Vá pá, e até para a semana.